Se tua vida é atribulada Ouvindo suas orações Mas eu te peço não desista agora Tenha fé, ponha seu joelho no chão Ponha seu joelho no chão, meu irmão Ponha seu joelho no chão, minha irmã Porque Jesus Cristo tem para o seu problema A solução Ponha seu joelho no chão, meu irmão Ponha seu joelho no chão, minha irmã Porque Jesus Cristo tem para o seu problema A solução Se teu esposa ainda não é crente E quer te proibir de servir ao Senhor Se o seu filho está desviado Ele vive neste mundo sem nenhum temor Se você tem um grande desejo E vê-los aqui dentro da congregação Não desanimes, continue pedindo Com Deus insistindo Deixo eles no chão Ponha seu joelho no chão, meu irmão Ponha seu joelho no chão, meu irmão Porque Jesus Cristo tem para o seu problema A solução Ponha seu joelho no chão, meu irmão Ponha seu joelho no chão, minha irmã Porque Jesus Cristo tem para o seu problema A solução Se teu problema é a infernidade E você não sabe como resolver E se que não tem mais jeito Só se um milagre acontecer Está na hora de você buscar O favor de Deus em oração E eu estou disposto a te ajudar Vamos colocar nossos joelhos no chão Ponha seu joelho no chão, meu irmão Ponha seu joelho no chão, minha irmã Porque Jesus Cristo tem para o seu problema A solução Ponha seu joelho no chão, meu irmão Ponha seu joelho no chão, minha irmã Porque Jesus Cristo tem para o seu problema A solução Ponha seu joelho no chão, meu irmão Ponha seu joelho no chão, minha irmã Porque Jesus Cristo tem para o seu problema A solução